Eu queria então pedir para o Gilberto Ribeiro, né, faixa preta de judô, jiu-jitsu, ex-atleta, professor de educação física, instrutor de boxe, defesa pessoal e policial militar, ex-dirigente do wrestling, representante do wrestling em Jogos Olímpicos, são americanos e pan-americanos. O cara é uma máquina, hein? O cara é uma máquina e conheceu o Barradas aí também. Eu queria que ele falasse um pouquinho aí, né? Gilberto, tá me ouvindo aí bem? Bom, primeiramente, eu sempre contestei, falei, cobrei por que o Barradas, o índio Adidio Oliveira e Edson Leandro Silva, o Sansão, dentre alguns outros que eram do judô, do jiu-jitsu e da luta não fosse mencionado. Criou-se até uma história onde eles foram bem mencionados. Mas deixa eu contar um pouco sobre a luta olímpica, que tem importância. A luta olímpica é o seguinte, em Minas Gerais tinha um húngaro chamado Antal Schober, que ele veio para cá na Segunda Guerra Mundial, era ex-atleta de West, luta olímpica, e foi árbitro internacional, e ele veio morar em Minas Gerais. Então, tinha aquelas propagandas de Jogos Olímpicos, de esporte olímpico, e a luta olímpica ninguém conhecia. Até com isso, em década de 60, teve uma equipe que pegaram de vale tudo e botaram para representar em 1960 ou 64, nos Jogos Pan-Americanos, que esses lutadores nem sabiam da regra. Mas, enfim. Quando foi em 1974, 73, o ex-Antal Schober mandou uma carta para o Comitê Olímpico na época. Porque não era Comitê Olímpico, era Comitê... Federação de Pugilismo. A Federação de Pugilismo era a entidade nacional responsável. Ah, sim. Você fala fora, né? Não, acho que era o CND, que era o Comitê Olímpico da época. Tinha um Comitê Olímpico, mas quem mandava eram os generais, eram os coronéis, enfim. Era o Conselho Nacional de Desportos. Exatamente. Aí mandaram para ele o Coronel Covas, na época, e outros militares. Já conheciam o Barradas, porque o Barradas era um treinador da Polícia Civil. Inclusive o Sr. Walter Guimarães, pai do Casquinha, que era policial muito conceituado na época, trenava com ele, grandes policiais trenavam com o Barradas. O Barradas era um especialista em... Enfim, além da luta livre, o Jiu-Jitsu. Era um cara muito conceituado. E chamaram o Barradas e o Adidio Oliveira, que os dois já faziam um vale-tudo naquela década de 60, 50. Os dois já eram lutadores muito respeitados. Chegando lá no Comitê, apresentaram o tal show e falaram. Se eles se interessavam em fazer um curso lá no México. Aí foram os primeiros dirigentes de Weston a fazer um curso internacional lá fora para conhecer, então, luta livre olímpica e luta livre de eco-romana. Esse era o nome. E eles já voltaram a fiar disso. O Barradas e o Adidio Oliveira já eram ex-atletas e atuais professores conceitados e resolveram divulgar a luta olímpica. Aí o Barradas pegou... O Barradas e o Adidio tiveram a ideia de ir lá na Universidade de Gamofili e falar com o professor Pedro Gamofili, que na época eu acho que ele era presidente da Federação de Pujilismo. Isso em 1974, por aí assim, em 1973. E chegando lá, o professor Pedro Gamofili recebeu e falou que tinha uma equipe de judô que estava investindo na equipe de judô. E tinha um excelente atleta chamado Edson Ando Silva, com o Sansão. E ele falou que apoiaria e faria uma equipe, mas não assumiria nem federação, nada disso. Ele ficava só com a equipe dele. E realmente foi investido em uma equipe, na época, na Universidade de Gamofili. Mas ele indicou uma pessoa, na época, que poderia assumir. Era um empresário, na época, um grande empresário, que gostava da luta de chão, da luta livre, que era o Roberto Leitão. Foi o Roberto Leitão. Então, eles foram procurar o Roberto Leitão na Academia Butocan, na época, com o João Ricardo. O João Ricardo e o Bernó, que é o pai do Joil, eram também atletas. Inclusive, o João Ricardo lutava pela Universidade de Gamofili. E chegaram lá e fizeram a reunião. Enfim, o Leitão aceitou o Covid, né? E começou a divulgar a luta. Até que aproximou-se a década de 80 já, com a nova Constituição Federal. Tinha aquela mudança de governo militar. Na época, era o Sarney. Enfim, aquela mudança toda. E teriam que adequar o esporte à nova Constituição Federal. Então, cada esporte teria que ter uma federação. Inclusive, a luta. E houve aquela reunião. Chamaram o Robson Grace, que também o Robson Grace tinha a equipe dele, Rickson Grace. Enfim, eu não vou nem falar os nomes todos, até porque eu vou esquecer de alguns. Rickson, porque o principal, era um bom lutador também, excelente. Tinha uma excelente equipe. Era rivais entre a Gamor Filho e a Academia Grace. E na reunião, eu não comecei a falar assim, vocês têm que fazer uma federação para poder o pugilismo passar, repassar a verba para a federação a nível estadual. Nessa época, houve uma corrida aí, um ativo entre até o Robson Grace com a Barrada. Porque quando o Barrada levou essa ideia aqui a afundar, o Robson correu junto com o Carlos Couto, o doutor Carlos Couto, meu amigo, para fundar uma federação também. Os dois da federação levaram lá no Comitê Olímpico, no CND. Chegou no CND, como o Barrada tinha sido convidado, junto com a Dias, e entrou o grupo de jiu-jitsu, e falou, não, espera aí, duas não pode. Vamos ter que escolher. E escolheram a federação do Barrada. E o Barradas, com a Dias de Oliveira, nomearam o Leitão como presidente. Aí iniciou a organização da Loto Olímpico. E o Barrada era um cara que dava aula, além de ter a equipe dele, lá em Misterói, ele dava aula também, ele era muito amigo do Carson, tanto que o Juninho Grace, que foi convidado pelo Barrada, ele treinava com a gente, eu e o Beto Leitão, o filho, nós íamos lá na época, na época que o Valide fazia, tinha perdido para aquele japonês, a gente fizemos todo um treinamento específico para ele, na época do Vale Tudo, na época do Vale Tudo, e a gente tinha essa entrada, só que nós, na época, eu já treinava, o Sansão que me levou, o João Ricardo, o João Ricardo também abriu as portas para mim, e eu treinava já a chão, luta livre com ele. E para tu ver, esse grupo lá que treinava, era terça e quinta ali na Roda do Clube, ia para lá, o Fausto, o Bruno Silas, era o Luiz Alves, olha só, uma galera, o Eugênio, de peso, de peso, pessoal de peso, cara, o Jep da Jope, que vem depois, então, nós éramos, o Marco Ruas, nós éramos um grupo, treinava, gostava, a pancadaria, e a parte de wrestling, do treinamento, Pedro Rizzo, tudo era com a gente, a gente que estava ali, divulgando, tanto que depois, rumo a essa explosão, houve a rivalidade, na época da rivalidade, até é engraçado que o mestre Hulk, na época que lutou com o Bitet, ele treinava comigo o chão, e o wrestling, para poder lutar com o Bitet, só que o Bitet estava muito bem treinado, mas o Hulk deu aquela sorte, um dia assim, enfim, então, tem muitas histórias em cima disso, porque dali surgiu várias, várias referências, o Guaduardo, o Benílton, Ô Gilberto, eu queria que você falasse um pouquinho, você me falou pelo telefone hoje, sobre aquelas questões do Barradas, o que que pontualmente o Barradas fez, para o pessoal entender realmente a importância do Barradas, como você falou, ele organizou esse time de luta olímpica, ele era um dos técnicos, treinou isso, já em 77, já tinha esse equipe, em 80, ele era como treinador, depois, como você falou, ele era treinador também, lá no Sírio-Libanês, depois na Gama Filho, exatamente, Fala um pouquinho mais disso aí, porque o Barradas, ele rodava, ele é o único que tinha conhecimento específico das regras, ele sabia, ele conhecia o treinamento, ele foi lá, ficou um mês no México, junto com o Adi, Adi do lado, ele do outro, então, por isso que ele rodava, ele ia na Budokan, ia no Sírio-Libanês, na Academia de Polícia, eu fui para a Academia de Polícia com ele, para treinar, junto com o pessoal da polícia, eu fui, quando a Gama Filho acabou em 87, voltou bem depois, eu passei a ser atleta deles, lá, na, na, no Clube Santa Luzia, eu treinava com ele, passei a ser atleta dele, viajei muito com ele, e ele era um cara brincalhão, e durão ao mesmo tempo, eu lembro, de uma, de uma situação, que nós estávamos, acho que era na Bahia, foi 1980 isso, no Campeonato Brasileiro, e, o Barrada queria que eu lutasse, o Livre Greco, porque ele sabia que eu seria campeão, e tinha um outro atleta, que além disso, ele lutava no adulto, que eu era juvenil, eu tinha 16 anos, não me lembro, é, não sei, 17, não lembro, é, aí o Barrada botou o pé firme, e, e teve discussões, brigas por causa disso, mas, é, ali ele apostou a minha, a partir dali eu fiquei mais, porque eu ganhei realmente, campeão brasileiro, na época de Livre Greco, e, eu, eu tinha obrigação, porque ele apostou em mim, brigou, discutiu, por causa disso, isso aí, fez com que eu, eu fosse mais próximo dele, e até, o início, do décimo de 90, quando ele teve aquele problema, de saúde dele, entendeu? E, como você falou, ele atuava como técnico, né, em 86, aqui, eu tenho aqui, inclusive, algumas informações, que ele, inclusive, ele bateu de frente, inclusive, com a própria, federação, né, o técnico, critica a escolha dos lutadores, né, Orlando Barradas, ela, que dava lá, inclusive, no Santa Luzia, brigou, né, com o Comitê Olímpico, porque foram escolhidos, alguns atletas, que ele não concordava, né, quer dizer, tinha muito, ele tinha muito esse espírito, realmente, como você falou, de contestador, né, isso? É, e ele sabia que a escolha era política, na época, isso aí desanimou muitos atletas, bons, é, e criou aí um racha, tanto, teve uma época, que ele se isolou, e nós também se isolamos, ficou só um grupo, aquele grupo, não vou citar o nome, mas grupo de, um grupo, por ter condições financeiras melhores, sendo a Zona Sul, eles tomaram conta, e o Barrado, começou com a briga do Barrado, que o Barrado, isso é um absurdo, todo mundo treinando, pessoas treinando, e atletas novos entravam, já com patrocininho para viajar para fora, né, mas por que que os atletas, que são várias vezes campeão brasileiro, tá, não, eu, eu, por exemplo, fui campeão 17 vezes brasileiro, e nessa época, eu não tinha o privilégio de estar viajando, tinha outros atletas excelentes, eu posso citar aqui o Laerte Parcelos, por exemplo, era um atleta excepcional, entendeu, e ele não estava indo, quem ia, era um atleta só, por ser filho de um dirigente, se dava o comitê olímpico, que era padrinho, era parente, entendeu, então a briga do Barrado, o Barrado teve briga feia de discussão mesmo, né, e taxaram ele como disciplinado, tal, mas ele tinha nome, ele tinha, vamos dizer assim, moral para falar sobre isso, né, e, e com isso, a luta olímpica enfraqueceu um pouco, muito, até na época, muito, mas ele estava lá, e ele formou grandes lutadores, é, posso, agora, o Paulo Avelar, o mestre Paulo Avelar, é um garoto muito bom, rapaz, ele surgiu, era um garoto rápido, era um peso leve, era o Cícero, que é um atleta das décadas de 70, que também era um, pô, grandes nomes, grandes atletas, o próprio Ronaldo Barradas, Ronaldo Barradas, ele não era, 100% luta olímpica, ele era mais jiu-jitsu, mas era um cara excepcional, mas, ele, 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 ele entrou nessa politicagem, nessa época, por isso que ele, que ele, ele, não se dedicou tanto como deveria, ele falava isso para mim, nós somos amigos, tem quase 10 anos que eu não vejo, mas, ele sempre foi uma pessoa, expressou isso, depois, eu, eu, tive que encabeçar, para fundar uma outra confederação, uma outra federação, ele brigou com o antigo presidente da confederação, que, que aí, houve um rastro dele com o Adi, porque o Adi, apoiou o antigo presidente da confederação, e ele, por ser verdadeiro, discordar com muita coisa, criou-se aí um, mas, fora isso, eu lembro, eu lembro, só para, que ele, quando ele dava aula na polícia, ele passava a luta olímpica, ele passava o Westway, né, tanto que, ele, organizou um campeonato, ele organizou um campeonato, quando a federação nem estava com ele, foi o, o comitê olímpico italiano, é, ele fez uma equipe na polícia na época, equipe grande, né, vários lutadores aí, surgiu, e, mas assim, porque ele gostava, ele gostava, eu lembro também, quando tinha treinamento de vale e tudo, na academia do João Ricardo, na Budokan, ele chegava na hora, participava, instruía, ele, ele, o João Ricardo, uma pessoa super, né, super flexível, também sabia muito, e, e com isso, com tudo isso que ele fez, que eu testemunhei, muitos outros testemunhados, eu, eu, não sei porquê, foi tomado o conhecimento público do, do que ele trouxe, não só para o judô, que ele, ele, ele também é do judô, mas do jiu-jitsu e da aula do tolí, eu, particularmente, meu testemunha, de agradecer muito ele, Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema, estou aqui para convidar vocês, para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA, você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante, os aspectos filosóficos, de transformação, que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você, entre em contato, que eu tenho certeza, que esse curso vai ajudar você, a se transformar, num artista marcial, muito mais completo. E aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto